Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a desenhar um Pikachu, né? Então vamos começar pelas orelhas, como eu fiz com o Yves. Começar pelas orelhas, faz assim, meio torto, sempre que a orelha dele é assim. Eu desenho assim a orelha dele. Daí você coloca a carinha dele, como ele tem, né? Daí você faz o olhinho e faz as bochechinhas dele. Daí você faz o corpinho. O rabinho, que é de raio. Aqui as listrinhas que tem no Pikachu, né? E o outro... Daí, né? Você vai pegar o amarelo e você pinta ele todo de amarelo, menos algumas partes, como a bochecha, a ponta das orelhas, o olho, as listras e o detalhe do rabo, né? Fora isso, pinta tudo de amarelo. Ops. Aqui. Ops. Não, mas não tem problema. Daí, né? Você pega aqui um cinza pra fazer um... É uma sombra, né? E também coloca aqui de preto, as orelhinhas, a ponta das orelhas dele. Daí, você pega um marrom, né? Marrom. Você pega o marrom, pinta as listras dele e o detalhe do rabo.